Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff lança daqui a pouco no Palácio do Planalto dois programas na área da saúde. E o repórter Ricardo Carandina já está no Palácio. Bom, Ricardo, são dois programas que pretendem mudar a forma de prestação de serviço do SUS, não é isso? Bom dia para você. Bom dia, Renata. Exatamente isso. Um desses programas, o SOS Emergências, é um programa que vai propor capacitação, vai prever capacitação para hospitais de emergência. E o programa Melhor em Casa vai prestar atendimento domiciliar, vai levar assistência médica à residência dos brasileiros. E com isso, diminuir as filas nos hospitais de emergência que atendem pelo Sistema Único de Saúde. O programa Melhor em Casa vai ter atendimento domiciliar sempre que houver uma indicação médica e a concordância da família do paciente. Nos próximos três anos, até 2014, o governo pretende implantar mil equipes de atendimento domiciliar em todo o país, além de 400 equipes de apoio. O Ministério da Saúde vai investir um bilhão de reais para custear esse atendimento do programa Melhor em Casa e também a compra de insumos, como medicamentos, por exemplo, para garantir bom atendimento do programa Melhor em Casa. Esse programa vai funcionar em parceria com estados e municípios que devem fazer adesão. Daqui a pouco a gente volta, Renata, com outras informações sobre esses dois programas que a presidenta Dilma Rousseff lança ou anuncia daqui a pouco numa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Lembrando que essa cerimônia está prevista para começar às 11 horas da manhã, portanto, daqui a pouco. Renata. Bom, obrigada, Carandina. Então, lembrando que a qualquer momento a gente volta aí com mais informações sobre esse acompanhamento do anúncio dos programas de saúde a serem feitos pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. E você pode acompanhar aqui conosco pela NBR, pelos canais NET, Sky, OiTV, Embratel ou por sua operadora local. Pela internet, no nosso site, pelo endereço da Presidência da República ou pelo blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.